O compasso número 30 é um Sol menor. E a partir daqui, o tom Sol passará a ser o centro tonal. Compasso 30. 31 é um Ré suspenso. 32 é um Ré com sétimo. 33 é um Ré suspenso. Sol no baixo. Novo centro tonal instituído. Vamos flertar com o Sol maior. Amém.